Oi, boa tarde. Quero te mostrar essa planta. Eu ganhei ela pequenininha e foi um presente. Ela tá bem bonita, a coloração. Tá com uma haste floral aqui, ó, bem lindona. E tá uma cor muito linda. O nome dessa aqui é uma Equeveria croma. Aqui tem uma folhinha que eu botei pra ver se vai dar mudinha. Mas olha a coloração. Tá muito linda. Ela parece... A cor parece... Eu acho que o nome é súpia que se diz. Eu posso estar dizendo uma bobagem, tá? Mas me parece bem a cor assim. Então, olha a cor que ela tá muito linda. Olha o pendãozinho aqui, ó. Esse aqui, ó, da haste floral. Ele é avermelhado, tá vendo? Olha. E ela cresceu bastante. Ela tá um pouquinho... Aqui embaixo ela tá bem judiada, tá vendo? As lesmas vieram... Jantar fora. Aí vieram pra um jantar à noite, sabe? A luz de velas. E comeram bastante. Mas ela tá muito bonita. Então, esse aqui foi o presente que eu ganhei. Eu vou fazer um ano que eu ganhei. Em dezembro eu vou fazer um ano que eu ganhei. Tá muito bonita. Agora deixa eu te mostrar outra. E aí eu quero a ajuda de vocês. Pra vocês me dizerem a pergunta que eu vou fazer. Eu quero que vocês me ajudem a dar a resposta, tá? Aí eu tenho essa aqui. Essa aqui eu ganhei do Wagner. Eu não sei. Eu acho que faz um ano também. Um ano e pouco. Ele me trouxe uma haste floral assim, ó. Bem parecida com isso aqui. Bem parecidinha. Pra mim, parece que é a mesma planta. Olha. Essa é a croma. Essa é a que eu não identifiquei. E aí, o que vocês acham? É a mesma? Essa aqui, do vasinho menor, ó. Que tem três pontas. Tá vendo? Tem três. São três irmãs. Ó. Três. Eu plantei. Eu fiz através de uma haste floral. Ele veio pra mim num vasinho pequenininho. Daquele posto de seis. Uma haste floral. E eu me encantei com a cor linda, linda, linda. E eu achava. Eu pesquisei. Eu achava que era a tal de súpia. Eu acho que é esse o nome. Não sei se eu tô falando certo. E aí, deu problema. Ela quase morreu. E eu consegui, através de folhinhas, fazer isso aqui. Render três irmãs. Ó. Três irmãs. Pra mim, parece a mesma planta. E aí? O que que tu acha? É a mesma? Ou é parente? Ou é a próxima? E aí, eu tô assim. Eu digo, ah, eu vou perguntar. Porque tem meninas com muito mais experiência do que eu. Muito mais conhecimento. E aí, conseguem me dizer. Mas, o meu olho. O meu olhar. Pra mim, é a mesma. Então, na verdade, eu teria quatro Equeverias Croma. Não uma como eu tenho hoje. E aí, o que que tu acha? Tomara que o vídeo esteja te mostrando o que eu estou vendo. O formato. A cor, a coloração está espetacular, né? Não tenha dúvida. Não tem. Olha o detalhe. E aqui também. Tá muito bonita. Todos os dois vasos estão muito bonitos. E aí, eu te deixo a pergunta, então. É a mesma planta? Os dois vasos contêm a mesma planta? É uma Equeveria Croma? Os dois vasos tem Equeveria Croma? O que que tu acha? Me deixa aí nos comentários, por favor. Me ajuda. Me deixa nos comentários. Diz pra mim o que que tu acha. Se é, se não é. E se não for, o que que tu pode me dizer dessa aqui? Qual seria a identificação dela? Qual seria? Me diz aí. Me deixa aí. Tá bom? Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Porque, na verdade, é um vídeo pergunta. E eu espero que tu tenha gostado. E eu vou ficar muito mais feliz se tu conseguir me responder. Espero que tu fique bem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.